Esse é o Vitinho Revolucionário O nome do rito já sai, todo mundo já conhece T-T-T-T-J-V-T, V-T-U-L Ela pensando em namorar, eu pensando em balada Ela pensando em namorar, eu pensando em balada Stop bebê, eu prefiro recuada Stop bebê, eu prefiro recuada Tô ficando de plato, pega e passa Tomou de ladinho, pega e passa Já provou, passa a vez que a repita e leva pra casa Tu canta toda hora, tu canta em mim Tu canta toda hora quando eu tu venho Tu canta toda hora que canta em me Tu canta toda hora quando eu Eu estou peca e chicoar Begifas Da mochirách Begifas Tratome chicoar Begifas 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 Eu estou peca e chicoar De tomo chilesc Tratome chino Begifas Begifas Oh, 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 oh Na meu bobo né Na meu bobo né Ai, ooh, oh, oh Oh, oh, oh Na meu bobo né Hoje é um time revolucionário O nome do rito já sai, todo mundo já conhece J-J-J-V-T, V-T-U-M Ela pensando em namorar, eu pensando em balada Ela pensando em namorar, eu pensando em balada Stop VV, eu prefiro em bolada Stop VV, eu prefiro em bolada Então fica de placa, pega em passo Tomou de rodinho, pega em passo Quer tomar de todo, pega em passo Então fica de placa, pega em passo Tomou de rodinho, pega em passo Quer tomar de todo, pega em passo Já provou, passa a vez, quer repetir e leva pra casa Já provou, passa a vez que a Repi te leva pra casa Tu canta toda hora, tu canta em mim Tu canta toda hora, quando eu tuve Tu canta toda hora, tu canta em mim Tu canta toda hora, quando eu tuve No teu被ca-chi-coada, pituita e pa La più buona teh La più buona teh La più buona teh La più buona teh O nome deles tu já sai, todo mundo já conhece VT, 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 UMS